A Sessão de Abertura Alfredo Marques, que destacou a aposta no sistema científico e tecnológico. E é precisamente pelo papel hoje determinante do conhecimento e dos fatores e materiais da produção que no mais de centro se fez uma aposta sem precedentes no sistema científico e tecnológico com apoios concedidos às entidades deste sistema, universidades, institutos politécnicos, centros de transferência de tecnologia, incubadoras de empresas de base tecnológica e parques tecnológicos que ascendem a 162 milhões de euros para um investimento de 236 milhões de euros. Ana Brunhosa e Isabel Damasceno, ambas vogais executivas da Comissão Diretiva do Mais Centro, foram responsáveis pela apresentação de resultados. Esta sessão pública contou com a participação de várias personalidades, como José Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo e Vogal do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Paulo Barradas, Presidente da Blue Farma, Manuel António Assunção, Reitor da Universidade de Aveiro, entre outros. Por fim, a sessão de encerramento foi realizada pelo Secretário de Estado, Adjunto de Economia e de Desenvolvimento Regional, António Almeida Henriquez. E aí E aí E aí Obrigado.